A Serra Lioa está encerrada. O motivo? O vírus ébola. Por ordem das autoridades, todos os cidadãos devem permanecer em casa até ao final de domingo. Em três dias, cerca de 30 mil voluntários têm como objetivo visitar todas as casas para detectar casos da doença e informar as pessoas. O momento é de urgência e é necessária uma mobilização rápida, diz o secretário-geral das Nações Unidas. A cada dia que passa, mais pessoas morrem. Muitas mais ficam infectadas e as necessidades de resposta tornam-se exponencialmente maiores. Para tornar a crise sob controle, todos nós temos que trabalhar de uma forma inortodoxa, quebrar barreiras e dar o melhor de cada um. A velocidade é a essência. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, este ano, das 5.357 pessoas infectadas, morreram 2.630, especialmente na Serra Lioa, na Guiné e na Libéria.